Quais as vantagens e desvantagens de reduzir os intervalos de descanso? Assim, os intervalos de descanso no tránsito de força, eles servem para uma coisa Tu se recuperar e dar outra série de qualidade Pra tu acumular a tonelagem necessária Pra induzir o rompimento da homeostase Pra induzir o ciclo de estresse, recuperação, adaptação E aí sim, tu tem os ganhos Pode ser que tu atrapalhe tu acumular a tonelagem necessária Porque tu vai se sabotar Porque tu não vai se recuperar direito Muitas das vezes as pessoas acabam fazendo intervalos menores do que deveriam Porque ficam imitando aí treino de bodybuild, treino 1 Com 1, 2 minutos de intervalo A parte muscular, a parte cardio-respiratória De hiperventilação está recuperada Só que o sistema nervoso não Então tem que dar tempo necessário Eu penso assim que, claro, depende do exercício Mas 5 minutos pra cima Muitas das planilhas que eu faço, meus alunos Eu coloco ali 5 a 8 minutos plus, né? Mais Então, o tempo que for necessário Se for necessário, 10 minutos pra completar todas as séries Todas as repetições Faça Mas, em algumas situações a gente pode reduzir os intervalos de descanso Quando a gente tem um objetivo em mente Quando já passamos da fase inicial do treinamento Aí a gente quer atentar a um ponto específico A gente vai dar maior especificidade ao treinamento Quando nós reduzimos o intervalo de descanso Nós vamos, obviamente, reduzir o tempo, a possibilidade de nossa recuperação Então nós vamos fazer o treino com o corpo em um estado menos favorável Então a gente pode induzir a adaptação De fazer o corpo Condicionar o corpo a se recuperar mais rápido Então a tolerância de esforço pode melhorar por essa via De melhorar a sua capacidade de recuperação entre as séries Algum ganho cardiorrespiratório, sim Por causa disso Pra condicionamento Até um pouco ali da parte cardiorrespiratória Sem necessariamente ali ficar fazendo exercício aeróbico Hit ou algo do gênero Isso pode ajudar, sim, um pouco nessa parte Principalmente se tu tá acostumado ali A pegar pesos super pesados Com intervalos longos Isso pode, sim, ter um impacto positivo na parte de condicionamento Aí no caso, né De, por exemplo, usar acessórios Objetivando, incrementando a massa muscular Utilizando ali os acessórios pra isso Ou mesmo até alguns assistentes podem ser usados Reduzir o tempo de intervalo vai reduzir ali, né A sua capacidade de recuperação Então, tu vai depletar mais essas ervas energéticas Nessas ervas de glicogênio Então, isso pode, né Gerar um estresse interessante, né Favorável, né Ao ganho de massa muscular ali na região Quando tu já fez ali o trabalho de estresse mecânico em si E tu tá querendo enfatizar mais Depressão de glicogênio E acidose metabólica, principalmente A principal vantagem é a melhoria da tolerância de esforço E capacidade de recuperação Entre as séries, entre os esforços Se assim tu preferir E aí E aí Obrigado.